O meu nome é Pátrico Dias da Cunha e faço parte da comunidade dos agricultores portugueses. O futuro da agricultura nacional está nas nossas mãos, nas mãos dos agricultores portugueses. Aqui, na Quinta do Carapinhal, em São Martinho da Cortiça, uma freguesia do Conselho de Arganil, estas ovelhas da raça Serra da Estrela e estas cabras da raça Serrana têm continuado, dia após dia, a produzir o leite que está na origem dos nossos queijos e dos nossos iogurtes. Neste momento difícil, as nossas meninas têm cumprido a sua missão, a missão de alimentar o país. Mas o futuro da agricultura portuguesa também está nas suas mãos. Ao comprar produtos nacionais, está a proteger o nosso legado, as nossas tradições e a nossa agricultura. Compre produtos portugueses e ajude os nossos agricultores. Por si, por todos nós e pela nossa saúde. Alimente a agricultura nacional e alimente quem o alimenta.